Não bastasse a advertência por falta de decoro que o ministro da educação tomou, a crise no Ministério da Educação segue a todo vapor. Hoje, mesmo após a Justiça Federal decretar a suspensão do SISU, Sistema de Seleção Unificada, candidatos conseguiram acessar os resultados e as últimas notas de corte do sistema. A liberação da lista de aprovados no SISU, que seria divulgada hoje, foi parar na Justiça após o MEC admitir ter divulgado parte das notas do Enem com erros. O MEC admitiu que as listas do SISU puderam ser visualizadas por alguns minutos, mas afirmou que não representam o resultado oficial. Agora há pouco, o Superior Tribunal de Justiça liberou a divulgação dos resultados. E o caos instalado no MEC é o tema de hoje do comentarista político João Caires. Talvez você, estudante, que está me ouvindo, não saiba, mas antes do governo Lula, antes de 2003, se você quisesse, por exemplo, prestar um vestibular na Universidade do Amazonas, faz conta que lá na Universidade Federal do Amazonas tem um curso que você queira fazer e só tem lá, você teria que ir no Amazonas prestar o vestibular lá. Se por acaso você quisesse fazer um curso no Rio Grande do Sul, Universidade Federal, Rio Grande do Sul, você teria que ir ao Rio Grande do Sul, passar dias lá, alugar casa, hotel, ou o que quer que seja, e fazer o vestibular lá. Existia uma indústria de vestibulares com o governo Lula e com o seu ministro da Educação, Fernando Haddad, que implementou esse sistema, o Sisu, o Enem, que inclusive o Enem hoje é referência, inclusive para universidades no exterior, para universidades particulares no Brasil, onde se obtém, inclusive, bolsas, descontos e tudo mais, e o sistema unificado acabou com essa indústria de vestibular. Você presta o vestibular em qualquer parte do Brasil e vai estudar na universidade onde você conseguiu pontuar. Se você quis, por exemplo, se fazer lá em Sergipe, vou para Sergipe fazer engenharia de petróleo, e assim por todo o país. Então, acabou com aquele problema que tinha, que limitava os estudantes a ficarem mais ou menos nas suas regiões de origem. Com isso, as repúblicas de estudantes no Brasil passaram a conhecer o Brasil como um todo, porque vários estudantes de várias partes do Brasil se conheceram, se conectaram, trocaram ideias, e com isso a cultura brasileira ampliou, porque fez uma mescla de pessoas. O que eles estão fazendo com essa desmoralização do Enem, com essa desmoralização do Sisu? Estão querendo justificar o desmonte, porque eles vieram para destruir. Como esse governo se diz cristão, é bom lembrar que tem uma passagem bíblica que fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Estão destruindo esse sistema que foi muito bem criado, elogiado no mundo inteiro, e facilitou a vida de milhares de estudantes que prestam o vestibular nacionalmente. Como eu disse, você pode ser de qualquer estado, de qualquer cidade brasileira, prestou o Enem, se inscreveu no Sisu, pode escolher o curso em qualquer universidade do país. É isso que eles estão querendo destruir. A meu ver, como fizeram outras vezes nos processos de privatizações. Empresas rentáveis ficavam sem investimentos, iam definhando, definhando, para depois justificar a privatização, como querem fazer, por exemplo, agora com os Correios. Não permitamos que isso aconteça na educação. Tivemos um avanço tremendo no sistema educacional durante os últimos governos, que agora o governo Bolsonaro quer destruir. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.